Olá pessoal, muito boa noite! É um prazer imenso estar com vocês ao vivo! Vamos embora! Por que, meu Deus, eu não tenho alguém para amar? Mas sei que um dia a minha vida vai mudar Por que, meu Deus, eu não tenho alguém para amar? Mas sei que um dia a minha vida vai mudar Eu sou um homem sozinho, que vivo a pena O meu problema é amor, e eu não tenho motivo a cantar Eu sou um céu sem estrela, a mente de um locutor As ondas lindas que rolam, nas praias de Salvador Por que, meu Deus, eu não tenho alguém para amar? Eu não tenho alguém para amar, mas sei que um dia a minha vida vai mudar Por que, meu Deus, eu não tenho alguém para amar? Mas sei que um dia a minha vida vai mudar Eu sou um homem sozinho, que vivo a pena O meu problema é amor, e eu não tenho alguém para amar? Eu sou um céu sem estrela, a mente de um locutor As ondas lindas que rolam, nas praias de Salvador Eu sou um céu sem estrela, eu não tenho alguém para amar? Eu sou um homem sozinho, que vivo a minha vida vai mudar Música Como eu queria ter você agora Fico pensando em você, meu bem, a toda hora E lembrando nesse amor que já foi meu E agora, aonde anda, eu não sei Só sei que tivemos momentos lindos de amor Mas tão de repente tudo acabou Não fui o culpado Você me deixou Tão de repente nosso amor morreu E o nosso sonho não aconteceu Foi tudo ilusão Você me esqueceu Só sei que tivemos momentos lindos de amor Mas tão de repente tudo acabou Não fui o culpado Você me deixou Tão de repente nosso amor morreu E o nosso sonho não aconteceu Foi tudo ilusão Você me esqueceu Música Música Você mora pra sentir o drama do teclado Com vocês Brancos e trascimento Ao vivo Moça O teu olhar me fascina Com seu jeito de menina Seu corpo de mulher Seu corpo de mulher De mulher Moça Me apaixonei por você Agora eu vivo a sofrer Porque você não me quer Sinto uma vontade louca Me beijar na boca De quem tanto amei E hoje você foi embora O que resta agora É tentar te esquecer É tentar te esquecer Ah, se eu pudesse agora Dê-la de volta comigo Pra esquecer a dor que sinto Que sai desse castigo Ah, se eu pudesse agora Dê-la de volta comigo Pra esquecer a dor que sinto E sair desse castigo Mas ela não volta Não volta, não volta Para os braços meus Carrega no peito O coração de ferro Que feria os meus Mas ela não volta Não volta, não volta Não volta Para os braços meus Carrega no peito O coração de ferro Que feria os meus Cheiro do coração De cara de vocês Abraço Próxima, próxima 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 É tentar te esquecer Ah, se eu pudesse agora Dê-la de volta comigo Pra esquecer a dor que sinto E sair desse castigo E sair desse castigo Ah, se eu pudesse agora Dê-la de volta comigo Pra esquecer a dor que sinto E sair desse castigo E sair desse castigo Mas ela não volta Não volta, não volta Não volta Para os braços meus Carrega no peito O coração de ferro Que feria os meus Mas ela não volta Não volta, não volta Para os braços meus Carrega no peito O coração de ferro Que feria os meus Tira um abração de cada um de vocês Pra passar um abraço na semana A quanto tempo não tenho alegria Estou lidando por tentar viver Nada pra mim já não faz mais sentido Ah, como é duro viver sem você Nada pra mim já não faz mais sentido Ah, como é duro viver sem você Eu preferia ser bem pobrezinho Mas tem você bem pertinho de mim Que me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora a solidão Que me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora a solidão Chora viola, velha companheira Chora os prontos desse sofredor Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor Há quanto tempo não tenho alegria Estou vivendo por tentar viver Nada pra mim já não faz mais sentido Ah, como é duro viver sem você Nada pra mim já não faz mais sentido Ah, como é duro viver sem você Eu preferia ser bem pobrezinho Mas tem você bem pertinho de mim Que me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora a solidão Que me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora a solidão Chora viola, velha companheira Chora os prontos desse sofredor Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor Que me adianta dinheiro e carrão Boa, bem-te viva o ator Vai dizer pra ela que a cor amarela Traga o meu amor Eu não posso esquecer Dos nossos momentos que tem sofrimento Pensando em você Eu te vivo a dor Traga o meu amor para os braços meus Eu estou sofrimento Eu estou sofrimento Estou quase morrendo com o seu adeus Traga bem-te viva Aquela mulher pra perto de mim Boa como canaro Te faço milionário Te faço milionário Se você trouxer Boa como canaro Te faço milionário Se você trouxer Boa Vem te digo a dor Vai dizer pra ela que a cor amarela traga o meu amor Eu não posso esquecer Dos nossos momentos que tem sofrimento pensando em você Vem te digo a dor Traga o meu amor para os braços meus Eu estou soprando Estou quase morrendo com o seu adeus Traga a mentiria Aquela mulher pra perto de mim Boa como canaro Te faço milionário se você trouxer Boa como canaro Te faço milionário se você trouxer E o contato de show é 087-9139-3198 Fala com Prancha na Semana Música Quem me deram saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe mas não quer me dizer Que os passarinhos que vão ao distante Sabe muito bem onde anda você Sabe muito bem onde anda você Quem me deram saber nesse instante por onde ela anda Sabe muito bem onde anda lá Vai lá buscar em você Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, levagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa, levo o tempo em perder Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Vai que é tua! Chama! Chama no coração aquela de vocês! Vamos lá tudo! França assinando! Vamos lá! Música Ouvindo essa música eu conheci um alguém Beijando os seus indo lábios me apaixonei Amor felizes tivemos mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente salteve Mas na verdade essa música perde o meu coração Música Sei quando essa canção ela ouve tocar Mesmo nos braços de outro vibrando no amor Recordar a nossos filhos de um lado foi seu Música Então vai chorar de saudade assim como eu Música Ouvindo essa música eu conheci um alguém Música Beijando os seus indo lábios me apaixonei Música Amor felizes tivemos mas tudo acabou Música Partiu e ficou a saudade de um grande amor Música Não toque essa música que eu não posso ouvir Música Porque ela recorda triste o amor que perdi Música Dizem que o homem não chora quando sente salteve Música Mas na verdade essa música perde o meu coração Música Não toque essa música que eu não posso ouvir Música Porque ela recorda triste o amor que perdi Música Dizem que o homem não chora quando sente salteve Música Mas na verdade essa música perde o meu coração Música 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 Deixa eu passar bata na sua boca Vem na boca Ai que delícia Joga um sorriso fazer delirar Vou dar um picolé pra você chupar E dá-lhe a vontade de encher a pança Avança Vem aprós meu braço e deixa de briga E para de falar da minha rapariga Qual a mulher que não leva chifre Música Ai ganhei pra escuro e venha me amar Ai que delícia Música Amor minha rapariga vingança E eu vou construir um cabaré pra mim Eu quero ser feliz ao lado de uma puta Música Quando eu saio na rua o povo já fica olhando Por minha rapariga me apaixonando E as mulher casada ficando maluca Música Amor minha rapariga vingança E eu vou construir um cabaré pra mim Eu quero ser feliz ao lado de uma puta Música Quando eu saio na rua o povo já fica olhando Por minha rapariga me apaixonando E as mulher casada ficando maluca Ai que delícia Ai que delícia Ai que delícia Joga um sorriso fazer delirar Ou dá um picolé pra você chupar E dá-lhe a vontade de não encher a pança Ai que delícia Ai que delícia Joga um sorriso fazer delirar Ou dá um picolé pra você chupar E dá-lhe a vontade de não encher a pança Ai que delícia Música 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 Amor minha rapariga vingança Eu vou construir um cabaré pra mim Eu quero ser feliz ao lado de uma puta Ai que delícia Música Quando eu saio na rua o povo já fica olhando Por minha rapariga me apaixonando E as mulher casada ficando maluca Música Amor minha rapariga vingança E eu vou construir um cabaré pra mim Eu quero ser feliz ao lado de uma puta Ai que delícia Música Quando eu saio na rua o povo já fica olhando Por minha rapariga me apaixonando E as mulher casada ficando maluca No tenta lugar Música Ai que delícia Música A próxima semana Maixão eu trago vocês Música Música przedstawiaingo Vo fro rtoi Ale andré vero Música 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 Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão, como qualquer Eu sou louco, se ainda te aceitar Deveria esquecer, de outros sonhos procurar Mas perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso desistir A uma deusa no em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão, como qualquer Eu sou louco, se ainda te aceitar Deveria esquecer, de outros sonhos procurar Mas perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso desistir A uma deusa no em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Cheiro no coração de cada um de vocês Abraço, pranço e nascimento Obrigado! Vamos fazer mais um Andu Amado Batista Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tantas tuas Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje eu estou tão só O telefone de contato é 9139-3198 Fala com França e Nascimento Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu publishers Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tantas dores Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje eu estou tão só Fui rico de amor Ando pelas avenidas Onde tantas vezes nós dois passeamos Porante os carros que passam E eu desesperado vou te procurando Vejo o alto edifício muito colorido E o gente a correr Mas entre o povo que passa Eu não vejo você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Na casa de os amigos Outro dia eu fui passear Enquanto eles brincavam cantando Eu estava no canto a chorar Namorei outra garota E sinto vergonha Até em dizer Até em dizer Só porque ela parecia Um pouquinho você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Na casa de os amigos Na casa de os amigos E sinto vergonha E sinto vergonha Até em dizer Só porque ela parecia Um pouquinho você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Paro de frente ao cinema Que lindo cartaz Exibições Os casais de namorado Entrando abraçado Que linda união Só eu me sinto perdido Andando sozinho Querem entender Por que é que o negro destino Me roubou por você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Essa eu quero dedicar totalmente Ao meu Piauí Meu amigo Gugu Marcando presença Se lembrar Eu preciso falar com você Pra me dizer Como é que vem na minha vida Como é difícil ficar sem você Ainda sinto a dor daquela despedida Como é tão triste viver sem seus carinhos Vivo triste na mais negra solidão Foi pensando em você Que eu tentei sobreviver Mandei telegrama e você não atendeu Subi tanto e você não respondeu Por que é que você me esqueceu Agora O que será da minha vida sem você Te amo tanto e não posso te perder Juro por Deus Juro por Deus Eu não quero mais sofrer Eu já descobri Você já tem um outro em meu lugar E é por isso que nem meus montanapone Você não quer mais me escutar Eu preciso falar com você Pra me dizer Como é que vem na minha vida Como é difícil ficar sem você Ainda sinto a dor daquela despedida Como é tão triste viver sem seus carinhos Eu vivo triste na mais negra solidão Foi pensando em você Que eu tentei sobreviver Mandei telegrama e você não atendeu Subi tanto e você não respondeu Por que é que você me esqueceu Agora O que será da minha vida sem você Te amo tanto e não quero te perder Juro por Deus Eu não quero mais sofrer Eu já descobri Que você já tem um outro em meu lugar E é por isso que nem mesmo um telefone Você não quer mais me escutar Eu já descobri Que você já tem um outro em meu lugar E é por isso que nem mesmo um telefone Você não quer mais me escutar Não quer mais me escutar Eu já estou Eu já estou Porque você já tem um telefone Eu já abracei outro corpo pensando no seu Também já beijei outras bocas pensando na sua Desesperado em pensar que você me esqueceu Eu saio em busca de outros amores nas ruas Mas outros amores não mudam a realidade Só me faz eu pensar no passado que a gente viveu Em meu quarto eu grito seu nome com tanta saudade Amor não estou conseguindo aceitar seu adeus Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do teu corpo me insatisfaz Vem amor e me passa feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada demais Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do teu corpo me insatisfaz Vem amor e me passa feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada demais Eu já abracei outro corpo pensando no seu Também já beijei outra boca pensando na sua Desesperado em pensar que você me esqueceu Eu saio em busca de outros amores nas ruas Mas outros amores não mudam a realidade Só me faz eu lembrar do passado que a gente viveu No meu quarto eu grito teu nome com tanta saudade Amor não estou conseguindo aceitar seu adeus Meu coração não aceita amor diferente Amor não estou conseguindo aceitar seu adeus Amor não estou conseguindo aceitar seu adeus Viver sem você é uma barra pesada demais Viver sem você é uma barra pesada demais Viver sem você é uma paz pesada demais Obrigado por assistir